Vamos a mais um arco de Pokémon FireRed. E depois disso eu fiquei um pouco perdido, fui pra cima e já encontrei o Gary e pra mais uma batalha épica. De cara me deparei com o Pidioto e já estava perdido, porque o Paras e o meu Ivesauro não seriam páreos pra ele, em teoria, por causa do tipo, né? Mas, ainda bem que não depende só do tipo. Meu Paras foi de base, mas o Ivesauro estava vivaço. Depois de colocar o Pidioto pra dormir, eu já estava mais tranquilo para poder mandar golpes nele. Inclusive comecei com o Tekko, mas depois fiquei, não, vou mandar o Logos de Folha pra acabar com isso. Não vou brincar contra o Gary. Já que ele tem um Charmander, ou Charmeleon, no caso desse ponto, não sei. Na verdade, nesse ponto pra frente, eu acho que ele vai ter o Charmeleon na próxima batalha. Não tô recordando direito. Claro que também não poderíamos subestimar o Dorminhoco Abra e já colocamos pra dormir e papocamos. Poderíamos papocar logo de cara? Poderíamos. Mas sei lá, dava com medo do debuff no meu Ivesauro. Depois de derrotar o Gary, ficamos aqui num papo de 30 minutos, falando sobre a vida e sobre como acabou a grande família. Mas, enfim, eu também vou logo avisando que eu só vou colocar aqui os animados, os Pokémon animados. Os Pokémons que vão ficar por mais tempo. Já que eu vou capturar mais Pokémons e ia ficar trabalhosa a edição. E não compensaria pra, no final das contas, ter 6 views e 1 like só. Então, poeira-se. Vai ser assim. E claro que eu sou um fã de Pokémons Cobras. Ai! Lá é ele. Mas, eu pensei bem em ir. Não, eu não vou matar a Ekans no meu time. Será? Não. Melhor não. Acho que eu já finalizei com o Arbok, não lembro. Enfim, eu vou finalizar com um Pokémon diferente, pra quem não percebeu até agora. E como a memória é uma memória de um peixe, então fica difícil eu lembrar quais Pokémons eu utilizei pra finalizar as outras vezes. Mas, poxa, é pra vocês. Eu acho que eu vou deixar a Ekans de lado. Aqui é uma atalha lendária. Tá tentando farmar um pouco mais o meu Paras. Para contra Ekans. Será que ganha, né? Fiquei só no Scratch e foi fácil. Eu deveria ter capturado esse Spearowl, já que já pra frente, né? A gente vai ter o Fly. E vai ser hoje, de certa forma. Não que eu queira manter um Pokémon voador no meu time. Eu não vou. Mas, eu quero usar ele como se fosse um meio transporte. Já não sei o Pokémon, eu deixava ele lá. Com o Brasil voar pra algum canto, fazer a troca. E voaria pra outro canto. Dessa vez, eu não quero nenhum Pokémon tipo voador. E eu fui comprar Pokébolas pra poder me preparar para os desafios pela frente. Nos Pokémons que poderiam aparecer. E assim, caso algo me interessasse, eu mantenho isso no time. Como, no caso, vai interessar dois nesse vídeo, hein? Então, eu pensei nesse ponto. Hum, por que não eu fico aqui, arrudindo, daí eu trago um Shiny, eu capo tudo, deixo na minha equipe e finalizo com ele. Seria lindo, divino, uma história de amor. É, mas é complicado, né, galera? É difícil demais. Então, eu desisti rapidamente e fui pra batalha Pokémon mesmo, avançar a nossa jornada. Ao me deparar com esse Pidgeon, já mandei logo um envenenamento nele pra poder ficar atirando um pouco mais junto com o Scratch. Já que meu Palace não tem um ataque efetivo ainda. Então, fomos fuzilando aos poucos, digamos assim. Ficou contra o Odish e só o Tackle já bastava. E aí, apelou, né? Mandou minha creche pra batalha. Bells, Brute, Ramo, Victory, Bell. Um dos Pokémons que mais gostam do tipo grama. Mas também não tivemos piedade. Mandamos para o centro Pokémon. Agora aqui, já usou uma batalha épica. Senchuru versus Paras. O Senchuru aumenta na defesa infinitamente contra o Paras com um ataque terrível. Foi uma batalha realmente bem crucificante. Porque parecia que não tinha fim. E acho que foi a batalha mais longuícola desse vídeo. Mesmo paralisado, o Senchuru parecia que não queria cair. Parecia o Rock Lee contra o Gara, sabe? Até que conseguimos ir de quebra. Ainda aumentamos o nível do nosso Paras. Coisa boa demais. Faltava só evoluir. Mas é pra frente, né? Mas tá muito cedo. E o Sinceramente, o problema do Pokémon é que eles estendem muito a gameplay sem enfrentar a linha de ginásio. Logo do início, do primeiro ao quinto ginásio. Do sexto, sétimo e oitavo. Geralmente fica uma coisa mais lenta. Tirando pra ir pro sétimo, né? No caso. Ou antes de ir pro oitavo. Às vezes tem um evento que é enfrentar a equipe principal da região. Coisa do tipo. Mas depois do quinto, você enfrenta cinco, seis, sete. O líder de ginásio logo de uma vez. Ou então até cinco, seis, sete, oito. Quinto líder, sexto, sétimo e oitavo líder. De repente, depois parte pra liga. É um defeito que eu acho muito crucial. Porque eles não dividem bem a gameplay. A gameplay foi muito focada só no início. Então os vídeos do início que eu vou fazer. Talvez sejam mais longos. Vão pegar mais partes. Depois é só batalha contra ele de ginásio. Então, no máximo, nossos vídeos serão nove. E esse aqui eu não pude evitar. Eu nunca tive um addition no meu time. E eu queria bastante ele. Tangelo também. Mas Tangelo eu acho que é bem mais difícil conseguir. Acho que eu nunca vi um Tangelo no Pokémon. Mas deve ter mais lá pra frente. Se tiver, eu capturo. Mas o addition eu sempre quis. E eu vou manter ele no meu time o máximo possível. Até eu ver que, ah, não dá mais o addition. Só pra casa. Então vai de plomo, meu gloom. O Widow que eu capturei também foi só de Zouro. Não sei nem o que eu ia fazer com ele. E claro, eu precisava de um ataquezinho mais potente pro addition. Então eu decidi ensinar Bullet Seed pra ele. Claro que não é um, oh my God. Que ataque forte. Mas já ia dar uma força, né? Pro Pokémonzinho que a gente tá na primeira forma. Depois de enfrentar essa série de treinadores Pokémons na ponte. A batalha na ponte famosa, hein? É famosa demais, hein? Depois disso, aí eu fiquei pensando. Ah, tenho que subir, descer, ir pra direita e tal. E vamos ver onde é que a gente vai bater, né? No final das contas. E claro que encontrar o Bill foi uma coisa muito nostálgica pra mim. Poxa, lembro demais, hein? E aí todo fantasiado de Jigglypuff, né? Aí faz o teleporte, faz a mágica do Rudine no mundo Pokémon. Eu nem sabia onde é que clicava inicialmente. Mas deu certo. Na verdade nem era porra de um Jigglypuff. Era um Clefairy, né? Agora que eu vi o vídeo novamente, eu vi que era porra de um Clefairy. Eu confundi. Aí o Bill deu o SS Ticket, né? Que é pra gente ir lá pra aquele naviozão, pegar aquele cruzeiro maravilhoso. E a gente dar uma voltinha por aí, né? Eu acho que aqui nesse vídeo não vai dar pra encaixar a parte que eu cheguei no cruzeiro, né? A gente vai ficar pro próximo vídeo. Mas é bem interessante. Tem várias batalhas Pokémon. Acho que é um dos meus arcos favoritos desse Pokémon Firehead. É a questão das batalhas no cruzeiro. Se eu navegar por lá, eu acho mó legal a vibe que construíram. Nessa batalha aqui contra o Rocket, eu já fiquei pensando. Ha! Tenho que avisar isso. Galera, já deixa o like aí. Se inscreve no canal. Porque vai ter mais vídeos sim de Pokémon Firehead até finalizar. Se eu mesmo vão ser nove vídeos. E aí que eu não quero estender muito. Eu quero manter no nove no máximo. Então pode haver cortes. Sim, pode haver cortes. Vídeos maiores. Ou não. Mas já deixa o like aí. Não custa nada, né pessoal? Como vocês viram, a batalha por revir a volta fuzida pro Odish conseguir derrotar o MyShop. É, eu pensei que ia pra Vale em Odish. Eu não vou mentir não. Eu pensei que ia ser derrotado. Mas ainda bem que deu certo. E aqui tava apelando em Confusion Drauz. E o Drauz não tava perdoando meu Paras. Não subestimou e foi logo caindo pra cima de tudo que é forma. E claro, meu Paras ficou pedindo socorro pra que eu trocasse. Dessa forma, conseguimos parear o game. E o Drauz tava pareado. Realmente com pouca vida. Mas infelizmente ele mandou o meu Drauz dormir. Então não foi difícil pro Evissaru concluir o trabalho. Depois chegamos num canto que eu fiquei atraído por alguns Pokémons. E então vi o Meow e pensei. Pô, devia ter o Meow na equipe, hein cara? Não sou a equipe Rocket, mas devia ter o Meow. Claro que não falante, né? Se nem dá pra conseguir algum jogo Pokémon, acho que não. Mas eu queria bastante o Meow. Eu nunca tive o Meow. Então eu vou capturar o Meow aqui, vou manter na equipe por um tempinho, né? Não sei se vai manter até a equipe final. Mas vou deixar na equipe um pouco. Cara, e chegamos no Day Care. Aqui a dúvida comeu. Vou dizer pra você, eu fiquei uma hora aqui, fiz vários cortes. Pra não ficar... Eu só aqui no Day Care, olhando pra cara do véio. E indo pra lá, indo pra cá, indo pro centro Pokémon e tudo mais. Coloquei um Pokémon aqui. Coloquei o Paras. Me arrependi. Paras, cacete. E depois eu voltei, peguei ele e coloquei outro. Vocês vão ver no final do vídeo. Eu acho que é o último take. Eu coloco um outro Pokémon. Mas eu fiquei com muita dúvida. O Day Care é uma ótima opção pra farmar um Pokémon. Enquanto você não utiliza ele em batalha, praticamente. Só com amor e carinho, né? Que o véio me dá pra ele. E aí depois a gente pega ele. Mas teve um Pokémon que eu deixei. Acho que vai ser só o próximo vídeo. Vocês vão ver qual Pokémon que eu deixei no Day Care. Eu ainda não peguei, inclusive. Fiquei pensando também na possibilidade de pegar um Pidgey e deixar aqui. Depois eu vim pegar ele, né? Se tivesse maiorzinho e tal. Mas eu falei que não ia ter Pokémon voador e assim se manterá. O Pidgey, eu nunca capturei um Pokémon que foi o meu voador na primeira região. Na verdade, eu já capturei sim. Ele foi o meu outro voador, né? Por um tempo. Até eu trocar por um Articum, se eu não me engano. Quando eu fui nascer o FireRed. Mas eu gostava muito do Spearow. O Spearow é o Pokémon voador favorito da primeira região. E segundo os ápidos. A gente tava andando normalmente pela floresta. Curtindo o sol. Até que o treinador Pokémon me parou. E mandou um Butterfree. E cara, esse Butterfree. Olha só o tamanho da cabeça dele. O bicho é grande demais, cara. Um Butterfree cearense. Eu nunca pensei que o Butterfree ia ser tão grande assim nessa versão. Eu nem lembrava disso, cara. E o pior é que o bicho tava dando uma trabalheira, cara. Butterfree não é fraco. Iludido, pensa que é fraco, né? Mas o bicho não é fraco, né? Porque é um borboleta que é fraco, hein? Isso daí é preconceito. E esse Pokémon do inferno que deu a trabalheira mesmo. Hatticade. Equipe o Save, State, Load, State. Que não compensava. Volta lá do inferno pra poder voltar pra cá, batalhar e ganhar. E eu não vou questionar nenhum dinheiro. Era sim o trabalho de voltar aqui ainda. Ah, canseira, né? E edição e... Ah, se tivesse mais views, né? Aí eu não considero usar o Save State. Mas isso é louco, velho. Quando eu pegar 4 views, mano. E mato na equipe. 4 views. 4 views. Zero likes. Galera, nem assiste. Assiste 30 segundos do gameplay. É triste demais, cara. Desabafei. Pelo menos a gente chegou em uma nova cidade. Essa cidade aqui, lá embaixo, que tem o cruzeirão que a gente vai pegar, né? Não o cruzeiro do Campeonato Brasileiro, mas um cruzeiro navio, né? Pra gente poder dar uma voltinha por aí. E... Pegar coisas importantes. Enfrentar treinadores bons. Evoluir. Farmar, que é muito importante. Mas o mais importante que tem no jogo Pokémon, né? E claro, a melhor coisa que eu fiz nessa cidade foi pegar um Spiro. Capturei um Spiro antes, né? Voltei, retornei. Capturei um Spiro. Eu fui na meninazinha, na meninazinha que tá na casa aqui. Que ela tinha um Farfetch. E cara, Farfetch, nem que sei se consegue normalmente. Dá pra conseguir dar pro endgame. Não sei. Mas ela tinha um Farfetch. E eu nem ia perder a oportunidade de ter um Farfetch. Nunca tinha um Farfetch também. Peguei. Troquei com o meu Spiro pelo Farfetch dela. Ficou muito feliz. Eu fiquei feliz também. Mas não coloquei no time, né? Level 8 também é uma putaria, uma sacanagem. Por agora. Nesse momento do jogo. Então, eu vou fazer uma coisinha com ele. Acho que vocês já devem ter adivinhado. O que é que eu vou fazer com esse Farfetch. Level 8. Putz, realmente, quero mantê-lo na minha equipe. Pelo menos por um time. Quem me avisou sobre o item do Farfetch. No caso, eu tinha me falado. Mas eu nunca tinha visto esse item. Que só dá pra usar com ele. Que aumenta a taxa de crítico, né? Foi um amigo meu. Assim como ele também me informou. Agradecimento ao Hell. Informou também sobre a questão do Meow. Ele tem uma habilidade secreta, né? Que permite que... Outra razão pra eu ter mantido o Meow. Ele permite que... Inclusive, eu não tinha me tocado nesse vídeo. Mas depois que eu falei pra eu de captura do Meow. Ele me informou. E ele consegue pegar itens no chão, né? Mas ele não tem que ter nenhum item equipado. Tanto é que vocês vão ver nesse vídeo. Uma parte do tempo. O meu Meow com o item equipado. E eu não sabia dessa habilidade especial dele. Então é isso. Até o próximo vídeo de Pokémon Firehatch. Fiquem com o God sempre. E aí